Responsável por 45% da oferta de energia no país, a indústria de óleo e gás é também uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. O petróleo é matéria-prima para a indústria, para a geração de energia elétrica e combustível para o transporte. Quer entender de onde vem o petróleo? Como é descoberto? O Além da Superfície explica. Do poço até o mercado, o caminho do petróleo é extenso. Envolve diferentes fases, muita tecnologia e investimento. O primeiro passo são os leilões de áreas de exploração de óleo e gás. O governo oferta as áreas em uma concorrência pública. Empresas ou consórcios apresentam propostas para cada bloco. Quem vence a disputa ganha o direito de explorar a área. Após o leilão, começa a fase exploratória, que pode durar entre 3 e 8 anos. Na exploração, as empresas buscam descobrir jazidas de petróleo, avaliar como será feita a produção e verificar se a área tem viabilidade econômica. Para descobrir se existe óleo, primeiro são feitos estudos e a análise de dados sísmicos. O óleo e o gás natural estão abrigados em rochas localizadas em bacias sedimentares. Essas estruturas geológicas são resultado do acúmulo de sedimentos em camadas por milhares de anos. Em seguida, é realizada a perfuração de poços exploratórios. Quando a descoberta de óleo é confirmada, começam os estudos para avaliar como será feita a produção e saber se o campo tem viabilidade econômica. Se o resultado for favorável, a companhia declara a comercialidade do campo e apresenta um plano de desenvolvimento da produção. É quando tem início uma nova etapa no caminho do petróleo. Nesta fase, é construída a infraestrutura para a produção e escoamento do óleo até o mercado. Em seguida, o óleo começa a ser produzido. Por trás deste percurso, da exploração até a produção, estão milhares de empresas e de brasileiros que juntos formam a indústria de óleo e gás. Um setor que movimenta a economia, promove desenvolvimento e gera renda, empregos e novas oportunidades.